Ela é de personalidade forte, vive com cara de brava, toda mandona, é exigente e sempre tá certa. Mas quando ela sorri, ela te faz querer sorrir junto, tem um sorriso gostoso. O complicado é que ela se estressa com tudo, mas quem a conhece sabe o quanto ela é generosa e tem um coração gigante. Ela traz consigo uma história de fé, força e coragem, traz em seu olhar vários mistérios e de uma coisa você pode ter certeza, essa mulher não tá pra brincadeira. Por isso, seja no amor ou na amizade, se for pra chegar com medo, nem chega, essa mulher não aceita essa opção, ela nasceu pra ser certeza e pode anotar, quem tem ela, tem tudo. Mas aqui vai uma dica, não é nem um pouquinho fácil de conquistá-la, e o lema dela é, quem disse que alguma coisa fácil vale a pena? Essa é ela.